Pedro Afonso, olha o Pedro Afonso, chegando na cidade do Pedro Afonso, bom dia, bom dia a todos, vamos subir aqui na ponte, já mostro pra vocês. Chegando aqui na ponte do Rio Tocantins, na cidade do Pedro Afonso. E aí, galera, olha o Rio Tocantins. O Rio Tocantins está cheio derramando. Eu nunca vi esse rio desse jeito aqui não, aqui só havia pedra, lagedo, tanto faz, entrava verão, saia verão, era lagedo. E hoje, só água. Beleza? Fiquem com Deus, mais tarde nós se falamos.